E como vocês sabem, o Luva de Pedreiro vai vos mostrar, revelar um segredo novo sobre a nova máscara que ele vai usar no novo filme. Ele será o novo Homem-Aranha, Luva de Pedreiro, e a fala já começou a praticar o inglês, porque ele fala brasileiro. Então aí, meus caros, não esqueçam de se inscrever aí no canal, graças a Deus, cara, caraca, se eu sou brasileiro e eu falo brasileiro, os brasileiros são os melhores do mundo.